1º de Abril de 2021, mensagem de Nossa Senhora de Anguera. Queridos filhos, coragem, vós não estáis sozinhos. O Verbo Eterno do Pai, que se fez homem, está muito perto de vós. Os ministros de Deus consagrados para a grandiosa missão, por meio de suas mãos ungidas, pela misericórdia do meu Jesus, traz para vós meu Filho Jesus em corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. Alegrai-vos no Senhor. Meu Jesus vos ama. Amai-o. Ele oferece para vós o precioso alimento, sem o qual vós não podeis crescer na vida espiritual. Valorizai a Eucaristia. Amai e rezai pelos sacerdotes. O plano do inimigo é afastar-vos da verdade e fazer-vos indiferentes à presença do meu Jesus na Eucaristia. Estai atentos. Em tudo, Deus em primeiro lugar. Avante. Meu Jesus vos espera na Eucaristia com imenso amor. A vossa vitória está na Eucaristia. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me teres permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.